Boa noite, boa noite, vamos chegando enquanto eu ajeito aqui a minha tela Ajeitando aqui toda a minha missão, boa noite a todos Hoje, enquanto vai chamando aí o pessoal aí, deixa eu encaminhar aqui pro pessoal Pra informar que a gente já tá ao vivo Boa noite pessoal, vamos chegando aí, vamos chegando Hoje vamos falar sobre como não deixar o seu cão enjoado É aquele cão enjoado, às vezes as pessoas leem a chamada e ficam assim Pô, cão enjoado, o que quer dizer o cão enjoado? É aquele que tá passando mal, querendo vomitar, nauseado, seria algo do tipo Na realidade, quando eu chamo de cão enjoado, eu até acredito que quem sabe já lê isso rapidamente Cão enjoado é aquele cão cheio de manias Vou anotando aqui pra eu não me perder Ó, 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 o cão cheio de manias Cheio de mimimi Famoso mimimi Aí a pessoa fala assim, ela, que tipo de mania o meu cão pode ter? Gente, eu posso imaginar, né? Posso visualizar diversas manias Né, Mônica? Fala comigo, seu cachorro enjoado? Eu vou aproveitar que a gente tá começando Tô aqui dando uma geral sobre o que que vem a ser o cão enjoado Né, que às vezes a pessoa ficou aí na dúvida Do que que viria a ser o cão enjoado E eu sempre falo logo Cão enjoado é aquele cão cheio de mania Cheio de mimimi Né, se... Ah, lá, me dá alguns exemplos Beleza Se... Se você costuma andar com o seu cão no carro Ah, o meu cão só vai no carro Se for sentado no banco do carona Com a janela totalmente aberta Ele com a cara pra fora Não tem outro jeito de andar no carro Porque senão ele começa a rosnar Ele começa a latir Que dá tudo errado O passeio fica horrível O cachorro fica estressado Né, e começa a ser um passeio chato Então, é um cão Ao meu entender Cheio de mania Né É... Aos amigos que forem chegando aí Se... Já gostaria que fosse colocar aí nos comentários Se o seu cão tem alguma mania Eu gostaria que pudesse estar colocando aqui Joga aí no comentário Vamos falar um pouquinho sobre essas manias Vamos pensar como é que a gente pode tirar Algumas manias dos cães Né A live, mais do que tudo É direcionar Né Eu consigo Né Através Deixa eu botar aqui meu relógio aqui Pra não perder meu tempo Através Do que você me traz de dados Te dar algumas ideias de adaptação No seu dia a dia Pra que você mude Aquilo que você Considera como algo Que está te incomodando Né Então Ana Paula Falei Que mania esses cachorros têm Mônica Que mania esses cachorros têm Os outros amigos aí Que até agora não viam o nome Traz aí pra gente Traz aí pra gente Trazendo outro exemplo Né Que outra mania meu cachorro pode ter Ah Se meu cachorro Não dormir Entre eu e o meu marido Acabou a noite Começa a choradeira Ele anda pra um lado Pro outro Faz xixi no sofá Né É Fica choramingando Ou fica latindo Olha que exemplo Né Que eu trago agora Quem será que já não passou por isso Em algum momento Né É A Ana Paula Tá aqui falando Ó Eu tenho Um cachorro Que só come Se jogar A ração no chão Não come no pote Rapaz Olha que mania doida Eu considero como doida Tá Ana Paula De cara logo Né Por que que a gente Por que que eu considero como doida Primeira coisa É O instinto de sobrevivência Está presente no animal Ele tem que sobreviver Né E Como algo fundamental A sobrevivência De qualquer sem vivo É a sua nutrição É a sua alimentação Então Aí eu paro logo pra pensar Ana Paula Quer tirar essa mania Já dou a dica rápida Clara e direta Se você Deixar a comida no pote O que que acontece O cachorro vai ficar Três dias sem comer Quatro dias sem comer Não Fica Tá Não sei Já fez a experiência Né Você fez a experiência aí Alan O cachorro já ficou Né O cachorro já ficou Tantos dias sem comer Bom Os estudos já apontam Que o cão Ele consegue Suportar Né Até três dias Sem comida Até doze horas Sem água Então a gente já pensa Imediatamente Tá Ana Paula É Eu acredito Que nem Mais de três dias Do que eu não fico Pode ser que naquele dia Ele não coma No segundo dia Ele não coma Quando a gente tá A gente tem sobrevivência Se eu não comer Eu vou morrer Aí vai deixar de comer Ele no pote Ah pelo amor de Deus Então já olha Dica reta e direta Se liga A Mônica tá falando aqui Que a dela só dorme Se tiver perto de alguém Ela não sossega Fica pedindo pra sentar Ou deitar com ela Aí você botou esse Cacacá aí Mônica Ela também morri Dito que eu sei Como é que o cachorro Faz isso? Como é que o cachorro Pede? Eu queria entender Como é que o cachorro Pede pra você Pra sentar do lado Ou deitar do lado Como é que é isso Mônica? Solta aí Pra eu poder Dar uma olhada nisso Tá aí Tá aí Uma mania interessante Boa noite pessoal Vamos chegando aí Já tô aqui Desenrolando Algumas manias Que os colegas Estão trazendo Tá? Perdeu? Daqui a pouco Vai ficar gravada E você busca O que o outro colega Trouxe de mania Tá? Só pra gente Continuar aí pra dentro Pra quem tá chegando agora Já tô lançando logo Essa aqui Eu tenho aqui Cinco dicas Anotadas aqui Pra Não deixar o seu cão enjoado Cão enjoado Cheio de mania Cheio de mimimi Não pode isso Não pode aquilo Beleza? Reto direto Então Aos donos Coloca Tira a mão do coração Pensa Raciocina Como ser humano E a gente vai chegar Vai acabar com essa mania aí Beleza? Então quem chegou aí agora Se tiver alguma mania Vai jogar no comentário aí Que assim que for possível Já vou falar direto dele É Enquanto isso Isso a Mônica A Mônica acabou de falar A Mônica acabou de falar Gente Que a cachorra dela Fica pedindo pra sentar Ou deitar Se não tiver ninguém do lado Eu quero saber como Fala aí Mônica Anota aí no comentário Mônica Como é que o seu cachorro Pede pra sentar Ou deitar do lado dela Pra ela dormir Né? Esse é um ponto fundamental Tá Mônica Pode ser Opa Mônica escreveu Eu vou direto aqui gente Vamos tocar de pra frente Ó Ela fica andando atrás E passando a patinha Na cabeça Outra hora Ela Outra hora Deita E fica chorando Parece mentira Ela é figura Ai meu Deus do céu Então Vamos lá Mônica Aí eu faço logo a pergunta É uma mania Beleza Tá configurado Pra você É uma mania Que te traz incômodo Ou tá tudo certo Tá tranquilo Quando é assim Eu vou lá Pego minha cachorra Sento aí do lado dela Pronto Ela vai e dorme É dessa forma É desse jeito Que você conduz Isso é um problema Pra você Ou não Né gente Porque também A gente tem que deixar Bem claro Né É Fala Mariana Bem vinda Né É A gente também Precisa deixar bem claro Nem toda mania É um problema Para seus donos Então Se não é um problema Para seus donos Não é um problema Para Allan Carlos Opa Reto E direto Né Então O meu trabalho Consiste Em saber Qual é o problema Que o dono tem Relacionado ao seu cachorro E eu vou trabalhar Em cima daquilo Então se não é um problema Essa maneira de ser Não há o que fazer Pô Tá todo mundo feliz Pô Vou me meter aí Pra quê Não sou doido Né É Mas Mônica Pensando bem O que seria isso Provavelmente Se ela faz isso Na hora de dormir À noite É provável Que quando Ela fique sozinha Dentro de casa Ela faça Também algum Estadalhaço Ou começa a latir Ou arranha algum móvel Ou faz alguma coisa Que pode ser típica Da ansiedade Por separação Né É Eu acredito Muito tranquilamente Que se você Ignorar esse comportamento Dela De ficar choramingando Né De ficar Passando a patinha no rosto Só pra você ignorar Continua Continua fazendo O que você tá fazendo Ou vendo televisão Ou conversando Com seu marido Ou conversando Com seu filho Brincando com as crianças Faz o que você Tente fazer Uma hora O cansaço do cão Vai bater E ele vai descansar Ele vai dormir Né Não A gente precisa Ter isso em mente Essa já entra Inclusive Na Minha dica 2 Mas eu vou falar Dela mais a frente Enquanto o pessoal Colocar mania Eu vou É Trabalhar diretamente A mania de cada um Beleza Pode ser que ao final Eu trago as minhas dicas Vou direto aqui Aqui eu tô Trazendo dica adaptada Para o problema Que você tá me trazendo Agora Beleza Então Renata Patrícia Que eu vi entrando Aí também Tem maria Joga pra cá Vamos discutir agora Ó A Ana Paula Tá falando aqui A da Raquel Também chama pra dormir Ela late Insistentemente E vai até a escada E volta Até ela subir Pro quarto Bom Aí Ana Paula Eu fico pensando assim Se a Raquel Não subir pro quarto Hoje eu vou dormir no sofá Se ela deitar no sofá E fingir que vai dormir lá Finge que tá dormindo A cachorra vai continuar latindo Até quando o cão vai ficar latindo A gente tem gente Duas opções Ignorar Três opções Ou eu ignoro O comportamento Que é o que eu acabei de falar pra Mônica Vai fazer outra coisa Vai ler um livro Sei lá Qualquer Você pode fingir que está fazendo algo Ignora aquele tipo de comportamento Segundo Corrigir aquele comportamento O que é o corrigir? É reclamar Com o seu cão Que você não tá satisfeito Com aquilo que ele tá fazendo Pronto Não É Qualquer tipo Qualquer coisa Pra manifestar E falar pro seu cão Que você não tá gostando E terceiro Trazer Uma nova opção Para o seu cão A nova opção Para o seu cão Por exemplo O exemplo que eu dei Do carro Você coloca Uma bolsa No local do banco Em que o carro Tá criando problema Você Elimina Aquele Aquele local Que ele se achava o dono Entendeu? Então Por exemplo No caso aí Que a Ana Paula Acabou de trazer Você pode fingir Que tá dormindo No sofá E aí a cachorra Vai latir E vai chorar Se não tem ninguém Olhando pra cara dela Caramba Não adiantou nada Nem latir Nem chorar Não deu em nada Vou deitar aqui Do lado Aqui também Porque se você tem vínculo Com o seu cão A tendência dele É Deitar ao seu lado No chão Pronto Acabou a conversa Entendeu? Isso é Bem interessante Né? Que geralmente Corrigir Já é outra Parada Né? Deixa eu ver A Mônica colocou aqui Acho engraçado Mas me preocupa Quando voltarmos As nossas atividades Escolares Trabalho Rotina normal E ela não fica sozinha É isso aí Mônica É exatamente Isso que eu tô falando Enquanto a mania Não gera Um problema É simplesmente Um comportamento Engraçado Interessante Que a gente acha Né? É Isso vai entrar Eu vou logo Relacionando Porque a gente Já tá entrando Isso Isso entra Exatamente Na minha Dica 5 Né? O seu cachorro Ele vai se tornar Enjoado Problemático Quando você Não corta o mal Pela raiz Né? Se ela tá novinha Tá começando a fazer Isso agora Minha filha Corta isso logo Porque a gente Tem que pensar Gente Que O cão O cão Vive de momentos Mas tudo Todo aquele momento Que ele vive Ele guarda O que é prazeroso Pra ele Para que ele leve Pra vida toda Deu pra sacar A dica aí Minha gente Quem tiver papel Aí Caneta Anota Dica de ouro Super importante Tá? O cão Vive o momento Né? E o que ele quer viver É um momento De prazer Então No caso da Mônica É dormir junto Com alguém Sei lá Ou com a Mônica O caso da Raquel É a mesma coisa Né? Daqui a pouco Deve ter mais mania Aqui pra baixo Eu vou chegar nelas Só que Como aquilo Se torna Prazeroso Ele quer repetir aquilo Né? É igual A gente Quando começa a namorar Né? E de repente Começa a se apaixonar Por aquela pessoa Né? Em vez de ver Aquela pessoa Uma vez por semana Eu quero ver Duas vezes Aí daqui a pouco Você quer ver Três Daqui a pouco Você quer ver Quatro E vira aquela Paixão louca Você quer ver Todo dia Que é dito cujo Né? É Só pra gente Fazer uma comparação E a gente entender Do que eu tô falando Beleza? Só que aí Começa a ficar doentinho Eu quero ver Aquela pessoa Todo dia Todo dia Aí eu não deixo A pessoa mais ir Pra lugar nenhum Porque aquela pessoa Tem que ficar colada Comigo o tempo todo Do lado Aí não dá Mônica Entendeu? Então Corta o mal Pela raiz Corta agora Você vai esperar Voltar as atividades Normal A vacina tá saindo Se liga A vacina Daqui a pouco Aparece aí E pum Vai trabalhar Todo mundo As crianças Pra escola Vamos trabalhar Aí a cachorra Vai fazer o que? Vai ficar Arrancando o móvel Vai rasgar o sofá Vai fazer xixi Em tudo que é lugar Pela conta Porque vai entrar Em crise de ansiedade A ansiedade Por separação Não aguento mais Viver longe da Mônica É muito prazeroso Estar do lado da Mônica Entendeu? Então Corte mal pela raiz Deixa eu aqui Pra próxima Minha gente A Mari Falou aqui A cachorra Na hora Das nossas Refeições Fica latindo E nos empurrando Pedindo Pedindo Tá É Ô Mário Essa questão Eu não vou nem falar Que é uma mania não Porque isso é uma coisa Muito natural do cão O cão Quando vê Outros animais Ou outras pessoas Comendo Ele tem uma tendência Natural De querer comer Então É o tal Do instinto De sobrevivência Que eu falei Antes Deixa eu tomar Um gole Aqui É o tal Do instinto De sobrevivência Que eu falei Antes Então Ele quer comer Então Como é que eu faço? Ah não quero mais Que meu cachorro Fique latindo E nos empurrando Bom Eu acho que a primeira Ideia pra você Mari É trabalhar um pouco Com a guia Porque o primeiro Comportamento Seria você ignorar Já falei aqui O pessoal Já está Vou falar várias vezes Aqui Esse tal de ignorar Pra ver se vocês vão Entrando na sacada Pra poder mudar Esse tipo de comportamento Então Eu de cara Ignoro Só que aí Entra uma outra questão O cachorro Fica latindo E fica empurrando O latir E o empurrar É mais chato É difícil você ignorar Alguém que está ali Te cutucando Tá te empurrando Pelo amor de Deus Me dá um pouquinho De comida aí E tal Não sei o que O que eu faria Nesse caso Eu corrigiria Como eu faço isso? Coloco uma guia Coleira Não se esqueça Peitoral Não Peitoral é pra outro objetivo Coleira no pescoço Bota a guia Fica com aquela guia Na minha mão ali Toda vez que o cão Latir Não Eu dou um toque Com a guia A guia vai bater No pescoço do cão Se for um colar Do tipo enforcador Eu faço isso Eu puxo E volto a mão Ou seja O colar Vai dar aquela apertada E vai relaxar de novo É por isso que é o ioiô Ou pescando Eu estou pescando A mão puxa E volta Então ele não é pra Ficar Enforcando É só pra ele Morder E soltar Esse movimento De ioiô Faz com que o colar Morda e solte A mordida no pescoço Significa correção É um cão Mordendo o pescoço dele Perde o preconceito Do colar Do tipo enforcador Gente Vocês vão ter Ótimos resultados Com seus cães Beleza? É Eu faria isso Tum Latiu Não 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 Aí depois Eu começo a ficar um pouco Boto a minha cara De brabo E dou uns três De uma avisada Só Não Ei Ei Fico mais intenso Aí o cão Começa a perceber Que eu mudei de atitude Demonstrando Que daquele jeito Eu não gosto Eu não quero Né? Então Isso vai transformando O seu cão O que que a gente pode fazer Nesse momento também? Pode ser que você queira Quando o cão começar A ficar quieto De repente ele fez Cinco segundos de quieto Aí malandra Malandra a mente Deixa um potinho Com alguns carocinhos Né? Carocinhos de ração Pega três Quando o cão ficar quieto Por cinco segundos Você vai lá Na boca dele Pum Muito bem Aí o cachorro fica assim Caramba Que mulher maluca Não é que eu latir Ela brigou Quando eu fiquei quieto Ela apagou O cachorro vai ficar aqui Matutando Né? E aí Quando Se você pegar O tempo certo Né? Isso é o famoso timer Quando o cão tá em silêncio Por mais de cinco segundos Né? Ele vai começar a sacar Que quando ele fica quieto Sem latir Sem pular Sem empurrar Sem nada Você paga um prêmio pra ele Aí você Virou o jogo Beleza, Mari? Experimenta essa atividade aí Acho que é bem interessante Porque com a coleira e a guia Você consegue corrigir O latido e o empurrão Fácil, fácil Ana Paula falou aqui Ela vence pelo cansaço Muito chata mesmo É A mania Ela vai aumentando de nível Quanto mais É por isso que eu falei Vamos tentar cortar o mal Pela raiz Quanto menos Tempo Aquele mal comportamento Está presente Mais fácil Eu mudo o comportamento Do cão Quanto mais tempo O cão tá Com aquele desvio De comportamento Mais o adestrador Demora pra retirar Ou diminuir Né? Alguns não conseguem Nem tirar Pô Ah, já tá seis anos Fazendo essa Essa mania maluca Aqui Agora eu quero tirar Tá Mas vai demorar Um pouco mais Próximo Renata Santiago Colocou aqui Mexer no lixo Do banheiro Que mania doida Renata Pelo amor de Deus Olha só Percebam agora Que troço Mas Renata O que ela faz Quando ela mexe No banheiro Ela pega o papel Higiênico Ela morde Ela 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 Como é que fala? Tenta comer o papel Higiênico Qual é o comportamento Né? Qual é o comportamento Associado Que a sua cachorra faz Peraí Deixa eu ver se a Renata Apareceu aqui E ver se ela trouxe Mais coisa É... Entendeu Renata? Porque assim O que a gente pode fazer Pra fazer Com que o cão Não mexa Na lata de lixo? Bom Tem aquilo Que eu falei De cara Ignorar já não dá Né? Porque se ela vai lá E futou com o lixo Né? Então Lata de lixo Primeiro Corrigir Né? Quando ela Ela mete a cara lá Eu já tô Tchiu Peraí Eu já tô ligado Então toda vez Que eu solto Meu Duas coisas Renata Primeiro Deixo as portas Dos banheiros Do banheiro fechado Segundo Quando eu quero Trabalhar esse comportamento Do cachorro Aí eu abro a porta Por que que eu faço isso? Porque eu Estou pronto Para trabalhar O comportamento Do cão É isso que o adestrador faz Gente Quando tá na casa de vocês Eu tô focado Naquele Desvio de comportamento Então Eu preparo Armadilhas Para que o cão Caia nelas E dessa forma Eu corrijo Deu pra entender? Então O que que você O que que eu faria Se fosse você? Deixaria as portas Do banheiro Fechadas Fechadas E quando Eu tiver afim De trabalhar Eu abro a porta E fico ali Fazendo outra coisa Fico por perto Mexendo em qualquer coisa Ali Quando o cachorro Entra no banheiro Eu já cortaria Logo no banheiro Na porta do banheiro Eu já nem deixaria Mas o cachorro Entra no banheiro Logo de cá O cachorro vai começar A dar uma assusta Opa, a Renata Não tá gostando Dessa parada não Ou então Você deixa ele botar a cara Quando botar a cara No Na lixeira Você Você começa A botar bronca No cachorro A tendência do cachorro É não querer mais Mexer naquilo Né? Se ficar demais Se ficar intenso Hoje no mercado Tem alguns produtos Que Tem um odor Usa muito aquele Quando o pessoal usa Pipi Pode Pipi Não pode São os odores A base de citronela Ele irrita um pouco A mucosa nasal Do cão É um pouco mais natural Né? Então não causa alergia Mas dá uma certa coceira E o cão Acaba saindo daquilo É repulsivo Pro cão Então eu também Colocaria um pouco Um cheiro repulsivo Naquele local Pra toda vez que o cão Chegasse ele pra cheirar Ele sairia Porque provavelmente A mania é com papel Não é com cocô Né? Ou com xixi Que coisa que seja Fala mesmo, gente Eu sou doido mesmo É Deixei pra outra mania aqui Calma aí Calma aí Pé, 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 pé Gisele chegou Eliane Rosana Rosana Ah, tava na minha Aqui A Ana Paula falou Ó, comeu o cocô do gato E só da bobeira É só da bobeira Que come É Tem hora que tem que ficar Esperto com o cão Né? No local que o seu gato Faz cocô Você poderia pegar Sabe o que? O Ana Paula Pega o cocô Dela Né? O cocô do próprio cão Você viu o cocô Fez lá É que é meio desproporcional Né? O cocô do cachorro Dependendo do cachorro É bolotão Né? O cocô do gato é pequeno Eu colocaria Tiraria o cocô do gato E botaria o cocô do cachorro Só pra ver o que Só pra ver É o famoso Vamos ver o que acontece A tendência Se não for um cão Que gosta de comer cocô Aí também pode ser Uma carência nutricional Tá, Ana Paula? Tem cães que Quando percebe Carência nutricional deles Comem cocô Pra tentar Pegar algum nutriente Daquele Daquela situação Tá? Ó, Mariana Ana Paula Se liga nessa parada aí Mari tá me oferecendo Um milhão Um milhão de quê? Um milhão de quê, Mari? Se eu conseguir Domar a Vicky? Opa! Demorou Quem que é a Vicky? É a... A Curvas? Tô indo pra aí Agora Vou terminar a live aqui Vou partir pra aí Um milhão de reais Tô indo agora, minha filha Vou chegar aí agora A Mari tá falando Ela é muito É muito insistente Não para Mesmo ignorando Falando não Ficando séria É, aí temos que ver Mas eu Um milhão Chega aí agora Ó, a Gisele tá aqui falando Ó, que a Meg tava doente Agora tá super dengosa Ah, isso é natural Eu costumo dizer Que o problema Não tá no cachorro não Tá? O problema Tá no dom Ó, Noa tá com mania De mexer na terra Isso é algo natural Dos cães, tá? Principalmente Os cães Retrie... Retrie... Os cães do Do grupo Terrier Né? Então A terra É algo muito natural Dos cães Às vezes Quando ele Na vida selvagem Como é que Por que que eles mexiam Na terra? Porque Quando matavam a caça Tinha o que Não dava pra comer tudo Eles pegavam O que Quando eles já estavam Satisfeitos E enterravam Depois eles iam lá Cavar Pra procurar aquele alimento Então Pode ser um comportamento Voltar da parte Do Terrier Como é que a gente Tira esse tipo De comportamento Patrícia Tem que procurar Caminhar mais Então vamos ter Que cansar mais ele Você achou Que ele tava Morezinho Preguiçoso Mas aí Seu comportamento De cachorro Que tá com um pouco Mais de energia Vamos gastar isso aí Cruzquedo Logo a terra Da horta Que ele jogou fora Ai, ai, ai Ai, a cavaleia Ô Mário Tô indo pra E Cavaleia Um milhão Um milhão de reais Fechou Ó, a Ana Paula Tá falando Que vai resolver Isso aqui Você mole Tô indo aí Ana Paula Aguenta aí Bom Como todo mundo Já colocou Só as Marias Agora eu vou direto Para as minhas dicas Gente Vou direto Aqui para as minhas dicas Temos ainda 20 minutos A Gisele tá trazendo Aqui ó A Maria da América Cata todos os panos Da casa Olha só Que maneiro E faz o que Com pano Destroça o pano Que é rasgar Temos que pensar Também Que é um filhote O filhote E a Meg Que é um filhote Filhotes podem estar Trocando dente Ou querendo chamar a atenção Do dono Então quando eu pego um pano E saio correndo Principalmente quando o dono Tá olhando É óbvio que o dono Vai vir E mesmo que pra mim Mesmo que venha brigando Ele passa a me dar atenção Então tem cães que chamam a atenção Fazendo besteira E o dono Acaba Caindo nessa Nessa bobeira A Gisele tá falando Que coloca tudo na cama dela Não é pra destruir É pra chamar a atenção Então É o cão Que tá querendo a interação Do dono É O cão está querendo A interação do dono E a maneira como chama a atenção É Trazendo os panos Aí agora Aí a tática A tática de guerra É fazer uma rotina De interação Sei lá Cinco Dez minutos Com o cão Todo dia ali Isso já Já vai atender bastante A necessidade do cão De chamar a atenção Sacou? Ou às vezes tá frio lá, né? A Patrícia tá falando Que o cachorro dela Anda três vezes por dia Ah, mas pra mexer com terra Tá precisando gastar Mais energia em tal, Patrícia Cai fora Deixa o cachorro Mais cansado lá na rua Pra deixar essas coisas Quietas e arrumadas Dentro da sua casa Essa é uma dica fundamental A Mari tá aqui falando A Vicky também gosta De sentar em um lugar específico De sofá E passa por cima de tudo Pra ficar lá Fica até em cima de bolsa Uma almofada Ah, coloca um negócio Bem alto, minha filha Quero ver Duvido Coloca uma caixa aí Não vai dar altura Pra ela subir Ela vai fazer o quê? Não vai ter como sentar lá, pô Acabou Você bloqueou A mania dela Pronto, a mania tá bloqueada Quando você fizer isso Três, quatro, cinco vezes O cachorro Ele vai ter que aprender A fazer outra coisa Aí ele sai daquela mania Feito Entendeu? Ah, Gisele tá falando Brincar de pisconde Tá, é interação Né? Problema Cante que cria um problema Pra ter interação Você mata Tendo interação Você tem criança aí Minha filha Bota essa criança Pra ter esse cachorro Pelo amor de Deus Então, é brincar de bolinha Vai na bicicleta E corre É Tá vendo? É, a Samaria aí Eu já peguei A Ana Paula tá falando aqui Que o nosso Só fica deitado Em frente ao ventilador É aquele negócio Que eu falei A Ana Paula Hoje eu cheguei Ele tava lá Esse bicho tá sentado Deitado em frente De ventilador Desde que O dia que não tiver luz Vai acontecer O que esse cachorro vai fazer? Vai pular na piscina Ele vai arrumar Uma outra forma De solucionar O problema de calor dele Aí é É aquele trânsito Temos que pensar Toda mania Que se fundamenta Hoje Quando o cachorro Tiver com 5 anos Se a gente vai Eu sustento um cão Com determinada mania Quando ele tiver 5 anos Eu não sei Aí, gente Aí é de cada um Cada um avalia Esses problemas E E vê Né? Vamos pensando Certo? Então, gente Eu vou voltar Aquela questão Que eu estava falando A mania Só se torna Só é Um problema É, José Cheguei hoje Lá tava o nó Palavina Ventilador Botei pra rua A gente andou Treinou Teve aula Pelo menos Ele vai pra aula sossegado Então É, mas Patrícia Tem que pensar No plano B O dia que tiver sem luz Eu quero ver O que tu vai arrumar Abre a telinha Vamos começar A ensinar esse cachorro A nadar então, tá? Porque o dia Que não tiver o ventilador E Acabar a luz Né? Por algum motivo Acabou a luz É Aí, minha filha O que que tu vai fazer? Vai jogar pro banheiro Banho de mangueira Banho de piscina Vai ter que inventar Alguma coisa Tá? Porque luz Luz a gente paga Tranquilo Se dá pra sustentar isso Né? É Se dá pra sustentar Cai dentro Toca pra frente Sem problema nenhum É aquilo que eu falei, gente Uma mania Pode ser bem divertida Bem tranquila Igual a gente tá aqui Já passamos aqui Meia hora de live Se divertindo Com a mania dos colegas É realmente muito divertido Agora A questão é quando isso se torna um problema Como é o caso da Mônica Né? Quando voltarem a trabalhar O que que vão fazer? Né? Porque o cão vai ficar com essa questão de separação É É É É isso que a gente precisa parar pra pensar E ver de que forma que a gente vai fazer Gente Restando 15 minutos pra live Deixa eu trazer minhas dicas aqui bem diretas Eu acho que À medida que eu fui Falando um pouco da mania dos cães de vocês Eu já vim trazendo as dicas Disfarçadamente Então só pra poder relacionar Pra não perder o time Também, né? Temos mais 15 minutos aí de live Pra gente não perder o time E eu deixar bem claro, né? Porque às vezes a pessoa não Parou pra ler os comentários Vai ficar perdido com a mania do outro Né? É porque quando eu tô falando isso Maluco, né? Ela é doida Minha mania é ser doida Então vamos a água E vamos pra frente Bom Então vamos às dicas Se você Não quer deixar o seu cão Enjoado Então o cão só se torna enjoado Quando eu não dou conta mais daquela mania Beleza? Então pra Patrícia não é problema Deixar o ventilador ligado lá Ele fica deitado Não é É uma mania que pra ele é saudável Tá de boa E tem a piscina Já sei que tem piscina Cai pra dentro Então a primeira coisa Pra eu acabar com uma mania de um cachorro Se aquela mania está me incomodando É Parar de paparicar Esse cachorro É Patrícia já botou ali Mamãe Mima ele Ai meu Deus Esses dois cachorros Casam comigo Gente Primeira dica é Para de paparicar O cachorro Pensa que um dia Esse cachorro Vai ficar grandão Gigante A não ser os naniquinhos Né? Mas até o naniquinho Né? É o que a Mariana está falando O cavalier dela aí Não deve ter 15 quilos E dá problema Então a primeira coisa É parar de paparicar O meu cachorro Quando eu não quero Que aquele mil Né? Que aquilo se torne Troço enjoado Na vida dele Beleza? É Segundo ponto Segunda dica Essa é fundamental E eu vou ser direto Não dá pra contar isso aqui Deixar de uma forma bonitinha não Gente Vamos parar de pensar Que o cachorro é uma pessoa Cachorro é cachorro Pessoa é pessoa Tá? A gente pode tratar Os nossos cães Com todo o nosso amor Carinho Zelo Dedicação Tá? Isso é fundamental Os cães precisam disso Só que a gente não pode confundir Não é uma criança Não é Não é um É igual Igual Até entendo Quando o pessoal fala Mamãe O papai Fica com seu irmão Eu entendo Eu faço isso aqui Com os meus aqui também Mas eu trato como cachorro Falo que é irmão Da minha filha Tranquilamente Mas é cachorro Cachorro é cachorro Pessoa é pessoa Então Vamos considerar isso Outro dia Minha filha Minha filha só anda Com o meu cachorro aqui Atira O tempo todo No colo Falei Minha filha Pelo amor de Deus O cachorro Aí eu perguntei pra minha filha Assim Filha Quantas pernas você tem? Ela duas O cachorro tem quantas pernas? Quatro Então minha filha Ele tem que andar mais do que você Porque Ele tem quatro Tem que estar no chão Tem que ficar no colo O tempo todo Trazer o cã pro colo Dar carinho Bacana Legal Todo mundo tem que fazer isso Agora Não dá pra andar O tempo todo aqui Gente Não dá Não dá Eu não vou falar o nome Não vou entregar o ouro Não Por exemplo Eu fiquei sabendo Que tem Aqui Entre a gente O cachorro Pra descer a escada Tinha que descer no colo do dono Falei Opa Para com isso O cachorro vai chegar 45, 50 quilos Eu vou aguentar 50 quilos no colo Não Tem quatro patos Na mesma hora E em 20 segundos Pum Fiz o cachorro Descer a escada Não vou falar quem é Se quiser denunciar Você denuncia Mas ó Segredo profissional Então gente Vamos entender isso O cachorro é filhote É bonitinho Maravilhoso A gente quer botar no colo Mas não é um bebê Que a gente faz tudo por ele Não É um cachorro Ele precisa aprender A andar com as patas dele Ele precisa aprender A comer com a pata dele Precisa aprender A fazer as coisas Do jeito dele Então Cachorro Desculpa Tem gente se entregando aí Eu não falei nada Então essa é uma dica fundamental Minha gente Fundamental É Terceira dica Se eu não quero Meu cachorro enjoado Cheio de mania Cheio de mimimi Na minha casa Corrija Os abusos O que que é o abuso Gente É Das manias Que vocês trouxeram O que eu acho Mais abusado Foi o que a Mônica trouxe A cachorrinha Começa a rodar 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 Porque quer alguém Pra deitar O da Mônica E o da Raquel Aí que sobe Desce escada E late Late Cutuca Vem Vem É comigo agora Vem Gente Que abuso Que abuso Que abuso o cachorro Que mandar mais do que eu Na casa Gente Sai dessa Então Tem que corrigir Tem que não permitir Os abusos Isso aí Não é permitido Na vida alheia Não tem porquê Tá Então é uma dica fundamental Que a gente precisa Tá ligado Nessa questão Pra não ter um Problemão Lá na frente Porque inclusive Isso entra Na quarta dica Que eu anotei aqui Que é Cortar o mal Pela raiz Então o cão Se torna abusado Vamos trazer aqui Igual o exemplo Que a Mariana Trouxe há pouco Ela tá comendo O cachorro Fica te barrando Na perna dela E latindo Só falta falar Me dá aí caramba Você tá comendo Tá me dando O que que é isso Tá Entra no tópico Não trate como uma pessoa Porque parece uma pessoa Me dá um pedaço aí Pelo menos Divida comigo aí É Fica nessa relação Mas fica ali cutucando Que negócio abusado O cachorro Quer ficar batendo em mim Eu sou obrigado A dar comida pra ele Não Não sou Porque eu tenho os horários De alimentar o meu cão Então pra mim É considerado um abuso Eu corto esse excesso E aí Eu tenho que cortar a mão Pela raiz Gente Como começou ontem Começou a fazer isso Eu já tenho que tá corrigindo Eu já tenho que modificar O comportamento Gente Tem que tá esperto Relacionado a cachorro Tá Tudo que você observa No seu cão hoje De repente ele repetiu amanhã Repetiu depois de amanhã Opa Vai virar mania Vai virar caguete E muda logo isso No quinto No quinto momento Em que ela apresentou Aquele comportamento Começa a mudar Se é quando eu abrir a porta Eu começo a abrir a porta Ao contrário Antes eu pego um livro Só de você modificar O que você tá fazendo O cachorro vai Ficar um pouco perdido Pô Sua vida Tô falando da pessoa Do dono Então Toda vez O que que é a rotina Quando eu falo É igual a Mariana Senta pra comer Provavelmente Quando Em algum momento Uma vezinha que você cedeu Em algum momento Que o cachorro Te cutucou Você foi lá E deu um pedaço De qualquer coisa Pro cachorro Aí o cachorro Eu cutuquei Ela mandei Ela dar Olha o entendimento Do cão Tá gente Vem comigo Pra entender O que se passa Na cabeça do cachorro O cachorro Cutucou a Mariana A Mariana foi E deu um pedaço De qualquer coisa Pra ela O que que o cachorro Entendeu Pô Eu pedi Só que no mundo Caminho Ele não pede Ele mandou Ele mandou assim Me dá aí E a Mariana foi E deu Eu mando pra caramba Eu mando pra Mariana Esse é o entendimento Do cachorro Né É Olha A Ana Paula Tá até aqui falando Tem outra Maria Ela bate com o focinho Três vezes Depois pega um grão E assim Até acabar a ração É E a Maria é doida Bom Mas aí Se é só o cachorro Se é só ela Com a ração dela E não gera um problema É bom Fica aí Três horas Fazendo isso Cada caroço de ração Fizer isso Não gera um problema Mas não Então Tranquilo É Dá pra levar isso Tranquilamente É Quinta Quinta dica Muito importante Para os donos de cães Também é outra Meio bombástica O dono Tem dono Fica meio bolado Com mim Quando eu falo Mas eu sou obrigado A falar Não transferir As próprias frustrações Para o cão O que que acontece Às vezes Às vezes O dono Chega Voltou aí gente Se travou Vocês me dão um alô Tá Mas acho que Ah não Travou não Travou não Deu uma pausa aqui Voltando Então Não Não transfiram As suas próprias frustrações Para o cachorro Vou dar um exemplo clássico Eu chego em casa Cansado Estressado Meu chefe me deu uns porros danados No serviço Tô triste Chateado Aí o cachorro Vem E aí o que que acontece Pode ser A causa assim Aí eu vou Levo o cachorro Para a minha cama Hoje Eu vou dormir Com o meu cachorro Porque eu estou chateado Quero alguém aqui Ao meu lado Quero o cachorro Esse pelo gostoso Tal, 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 tal O que que acontece O cachorro Primeiro Ele entende Que você está Com uma energia Mais fraca Que a dele Aí já é um sinal Que ele pode querer O seu lugar Na hierarquia do bando É um cão Mais seguro Mais confiante Ele pode querer Aquele local Aquele lugar Segundo Como essa energia É mais fraca Ele tem uma tendência A querer dominar Sobre você E é por isso Que no outro dia Aí no outro dia Você chegou bem Aí o cachorro Vem Agora eu quero ir Aí você fica Não, mas era só ontem Mas aí como o cachorro Insiste Você vai lá Sede, né? Pô, foi tão bom ontem Foi tão bom ontem Por que não? Deixar e tal E aí você vai criando Um círculo, né? Um vício É... Eu chamo de O malefício Do cão Tendo uma mania Que vai te causar Problema lá na frente Então, gente Chega de transferir Frustração pro cachorro É... Trate o cachorro Como cachorro Pode botar no calo Dá carinho Pode dar beijo na boca Faz o que você quiser Com seu cachorro Tô nem aí O que não pode É você achar Que ele é uma pessoa E aí você bota Pra comer com você Em cima da mesa Aí na hora de dormir Ele dorme contigo Em cima da cama Aí na hora de tomar banho Ele toma banho Com você no chuveiro Não dá, gente Acho que tudo tem que ter O seu limite Tem que ter É uma separação Afinal de contas Somos espécies diferentes Né? É... Até mesmo se a gente for pensar Você não compra o carro E dá pro seu cachorro Você compra o carro E dá pro seu filho Pô Agora pro cachorro, não Cara, eu tô acabando Com a Patrícia Aqui dorme os quatro Na minha cama Patrícia Foi aquilo que eu disse Se pra você E pro seu marido Não tá tendo problema Com isso Minha filha Pra mim não é um problema Não sei eu que vou me meter Nessa conversa não Aí ó É você Com seu marido Seus cinco cachorros É... Três minutos, gente Agora ó Pega o papel E anota aí Uma coisa muito importante Pra vocês entenderem O resumo De toda a nossa conversa É... Toda mania Que o seu cachorro Tem hoje Vem de uma aceitação Sua Tá? É... Muito importante Que vocês vejam isso Olha aí A Ana Paula Tá falando lá O cachorro Senta na cadeira Toma banho Com a Raquel Aí... Aí não dá pra Reclamar das manias Do cachorro Se tá tudo bem Tá tudo bem É aquilo que eu falo Tá tudo bem Pra pessoa Beleza Não pode ficar reclamando Quando aquela mania Começa a encher o saco Tá? Porque Quem alimenta A mania do cão É a pessoa É o dono Aí o dono Leva pro veterinário O cachorro Nossa cachorro Estressado E tal Não sei o que Aí quando vê Tá o dono lá Tremendo É o pet Centro seropédica Tá aí Tá de olho aí Confirma aí pra mim Pet centro seropédica Não sei se é o Valtinho Ou se é Nossa querida Veterinária É... Aí o cachorro Vai lá Leva pro veterinário O cachorro Sandra Sandra Confirma aí pra mim Pra você ver O cachorro É todo estressado Aí quando você olha Você acha que é o cachorro Que tá estressado Mas é o dono Ó Cuidado Não Ó Cuidado com o meu cachorro Meu cachorro é assim Meu cachorro é assado Meu cachorro é assado Gente Resumindo a conversa Toda mania Né Toda mania Vem de uma aceitação do dono Se aquele cão Tem uma mania Que tá atrapalhando A vida De todo mundo O causador Daquele problema É o dono Tá Então pra ser reto Claro Bem direto Pra ninguém Ficar aí Achando aqui Que eu tô maluco doido Né não Sandra Já aconteceu isso contigo Aí na hora da consulta Veterinária Às vezes o cachorro O dono tá mais estressado Que o cachorro O dono já fica Ó Cuidado Não Se eu quero Se eu quero Se eu quero Então Não vai nem falar As contas que os donos Me falam de vez em quando Não gente Já esquece Eu já cagotei O negócio de carregar O cão no cola Pra descer a escada Então Ó A Ana Paula Tá falando ali Resumindo Vamos nos tratar Patrícia É gente Infelizmente Infelizmente Eu Alguns casos De obediência Eu não consigo Dar conta Porque o problema Não tá no cachorro O problema Tá no dono Aí a pessoa Ah não Quero tirar isso aqui Se você mudar O seu comportamento Eu resolvo o problema Do cachorro Aí o dono Me manda embora É Aqueles casos Sufrendo Gente Não adianta Não dá nem pra eu entrar Porque o problema Tá no dono Não tá no cachorro Então Aí a Ana Paula E a Patrícia Se vocês quiserem Seguir essa dica Aí um tratamento Mas é aquilo Que eu falei Gente Se a mania Não tá causando Problema Pra família Não é um problema Se não é um problema Não é um problema Minha gente Tem que ter isso Bem claro Se o dono Não se importa Do cão Ficar no sofá Na cama No banheiro Quem sou eu Pra falar que é um problema Eu não Ó A Ana Paula Te mandou embora Foi isso mesmo Patrícia A Ana Paula Me mandou embora Minha gente Olha só 45 minutos É esgotado Da minha live Que é reta Direto E objetivo Você já sabe Que eu trabalho assim Que eu acho bem melhor A conversa Ficar bem mais Bem mais Direta E ficar bem mais saborosa Porque não tem enrolo A gente vai direto Nas questões Diretamente Hoje eu inverti Entrei com as manias Primeiro E depois vim Trazendo as minhas dicas Tá Queria agradecer A presença aí De todos Pode continuar aí No comentário Se continuar A minha mais mania Pode jogar aí Sem problema nenhum Tranquilo Semana que vem A live volta Pra segunda-feira Vou fazer lá No facebook Semana que vem Sexta e sábado Minto gente Desculpa Semana que vem Eu não vou fazer live Eu vou fazer live Essa semana Vai ser no sábado Hoje é terça-feira Eu vou fazer no sábado Tá Vou trazer pro sábado Um horário Um pouco mais tarde Ih não Sábado é 16 Não gente Muda Sábado é aniversário Da minha esposa Vai ser no outro sábado Tá Então Próxima live Segunda-feira Que vem aí É Gostaria de agradecer Agradecer a presença De todos Quem ainda não se inscreveu Lá no canal Galã Adestamento de Cães Lá no youtube Termina a live aqui Sai daqui Dá um pulo lá No youtube Se inscreve lá No meu canal Vamos fortalecer Gente Tá pra sair O curso De Como educar O seu filhote Vai ser um curso 100% online Tô só me preparando Tá quase prontinho Pra gente fazer o lançamento Então Vai falando aí pro pessoal O pessoal precisa fortalecer Lá o canal do youtube Que vai ser uma ferramenta Boa lá pra gente Então vamos ficar atentos aí Beleza gente Uma boa noite a todos aí Agradeço a presença Essa participação aí Dos colegas Que apareceram Até a próxima live aí Na segunda-feira que vem E na outra semana A gente puxa pro sábado Beleza? Boa noite a todos aí Até a próxima Hoje a Rosana ficou quietinha Nem falando Um abraço gente E aqui E aqui Tchau Tchau Tchau